Hoje eu tô aqui com a doutora Vanessa Mota Gouveia para tirar algumas dúvidas sobre o tratamento de implantes. Doutora Vanessa, o implante dói? Olha, o implante é uma cirurgia indolor. Por quê? Porque é feito uma anestesia local. A minha mãe é a pessoa mais medrosa desse mundo. E ela realizou esse tratamento e indica para as pessoas. Então pode acreditar, se a minha mãe fez, qualquer outra pessoa pode fazer. E o tratamento de implantes demora muito? Olha, ele é um tratamento que é dividido em duas etapas. Nós temos a parte cirúrgica e a parte protética. A parte cirúrgica depende do organismo da pessoa. Nós realizamos a cirurgia de quatro a seis meses para a gente começar e iniciar a parte protética. E existem implantes que chamam carga imediata, que é feito tudo na hora. Então depende da indicação para o paciente. Certo. Você falou que esse tratamento acontece em duas fases. Uma fase cirúrgica e uma fase protética. Explica um pouquinho para a gente a diferença dessas duas fases. Vamos lá, Manu. A parte cirúrgica, o próprio nome já diz. É onde nós vamos realizar a parte da cirurgia. Então é onde nós instalamos o pino do implante no osso do paciente e aguardamos a osteointegração. O que seria isso? O osso grudar no pino. Isso acontece de quatro a seis meses. Depende do organismo desse paciente. E aí vem a parte protética. Na parte protética, nós vamos instalar a prótese em cima do implante. Certo? O que é a prótese? É a coroa. É o dente que vai vir em cima desse implante. E aí está finalizado. Só que sempre devemos estar indo regularmente ao dentista para realizar limpezas, raio-x periódicos, porque é um implante dentário e tem que ter cuidado. E uma dúvida que todo mundo tem. O implante é caro? Olha, Manu, hoje a gente trabalha com fornecedores maravilhosos que viabilizaram o implante para o nosso público. Doutora Vanessa, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E se você tem mais dúvidas sobre tratamento de implantes, entre na página da Vamos Sorrir e descubra como que a gente pode fazer diferença para você.